Meu nome é Miguel, venho de Minas Gerais, conheci o canal da Nanda, fui muito antigamente, procurando modos para a MCPE, acabei gostando do canal, passei a acompanhar mais, meu objetivo na casa é mais fazer amizades, me divertir um pouco e claro, ganhar, o objetivo principal. Meu nome é Pedro, eu sou do estado de Rondônia, sou Miguel do Guaporé, uma cidade bem um pouco pro interior, mano, eu conheci o canal da Nanda, eu sempre quis jogar Mini World, né, no meu computador, só que meus pais nunca deixaram, algo mais de resumo, ela já deixa, eu comecei, eu conheci o canal dela e sim, ela me ajudou muito nas coisas do Mini World, eu agradeço muito pra ela o que eu faço aqui no Mini World, o jogo que eu tô jogando, os amigos que eu tenho, foi por causa do grupo dela, mano, ela é uma pessoa sensacional, muito incrível, é. Pra vir aqui pro BBB, que eu conseguir participar, cara, tipo, eu quero ganhar, mas, mano, se eu não ganhar, eu vou sair daqui mesmo sem ganhar feliz, eu ganhando, sem ganhar, eu vou sair daqui feliz, sabe? Eu prefiro muito mais sair daqui sem ganhar com vários amigos, do que, tipo, sair daqui com a dor sem nenhum amigo. Exemplo, o Matheus, né, já é amiga há um tempão, eu e ele, a gente conseguiu entrar aqui. Tipo, mano, sensacional, sabe? É isso mesmo, fazer novos amigos e tentar ganhar, mesmo que eu não ganhe. É, é isso, galera. Meu nome é Jonathan, eu moro no Rio de Janeiro e eu ganho pra nada nada, ganho uma série de mini-word, de Minecraft e de Roblox. E o meu objetivo é ganhar ou perder, porque não importa pra não perder. Meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos, eu sou homem, eu moro em Varginha e o meu objetivo aqui vai ser arrumar amigos, tentar ganhar, fazer o possível pra conseguir fazer o certo e não arrumar brigas. E eu conheci o canal da NandaPlay, foi lá em 2017, eu conheci o canal dela vendo o vídeo de mini-world, quando foi o vídeo de Lucky Block, foi por lá que eu conheci o canal dela. O objetivo meu, no máximo, o meu objetivo não vai ser brigar, vai ser sempre tentar arrumar uma amizade, nunca brigar. E também, né, tentar ganhar, fazer o possível, né? Meu nome é Marcos, tenho 17 anos, sou nordestino, arretado, conheci o canal da Nanda com o mini-world e eu pretendo ganhar, né, o jogo aqui, fazer muitos amigos e blá blá blá. Meu nome é Eduardo, sou da Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. O objetivo aqui na casa é que meu time chega até o final e me divertir aqui também. Conheci o canal da Nanda no YouTube, claro. Tava vendo um survival que ela tava fazendo, que ela foi pra lua, é isso aí. Opa, galera, aqui no NandaPlay, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de BBB mini-world, galera. Primeira vez feito aqui no mini-world BBB NandaPlay. Olha só que lugar mais da hora. Essa daqui é a casa aonde 6 participantes entrarão aqui e disputarão pra ganhar e vencer, igual mesmo vocês conhecem no Big Brother Brasil, beleza? Mas aqui é BBB mini-world, ok? Então, galera, se vocês gostarem dessa proposta, dessa ideia, desse projeto, não se esqueçam de deixar aquele like, compartilhar pra que mais gente também veja. E também, se você ainda não for inscrito, se inscreva pra acompanhar essa série que terá muita coisa muito louca, gente. Gente, vocês conhecerão ainda hoje os participantes dessa casa. E outra coisa, eu quero agradecer também, vou voar aqui pra vocês verem, aqui a casa tá bonitona. Nossa, vou mostrar toda a casa aqui pra vocês antes dos participantes virem pra cá, mas eu quero agradecer ao Marcos, Miguelinho, o Ted, o Júnior e teve mais umas outras duas pessoas que também participaram. Teve mais gente que realmente ajudou a construir esse mapa, eles fizeram muita coisa legal, vou falar a verdade, essa casa, né, essa casa toda aqui, eles ajudaram imensamente a construir. Então, eu agradeço demais aos meus inscritos, todos eles que me ajudaram. E lembrando vocês que o pessoal que vai estar participando aqui são 6 inscritos que eu escolhi lá no Discord do canal. Por isso que eu sempre falo pra vocês, me segue no Discord que eu chamo vocês sempre por lá. Tudo que eu vou fazer, galera, eu vou chamar por lá. O Discord é a fonte, lá é o melhor lugar pra eu conversar de perto com vocês. Então, se vocês quiserem também ter esse contato e ser chamados pra participar de alguma série ou outra, vai lá no Discord. O Discord tá na descrição do vídeo, é facin, discord.gg.nandaplay. Não tem erro, tá? Não tem erro, é só vocês irem. Bom, galera, então bora ver aqui essa casa bonita, né, essa casa bonita, galera, muito linda. Vamos voltar aqui pra vocês verem melhor aqui a minha visão. Aqui, eles fizeram a piscina, tem aqui algumas flores, tem Nanda Play ali, BBB e Nanda Play. O local onde os times serão separados terá time A e time B. Time A, time vermelho, né, e time B, o time azul serão separados. São 6 pessoas, então 3 pra cada time. Aqui também, galera, além de todo esse jardim belíssimo aqui dessa casa, tem a varanda, o local onde vocês quiserem. Vocês podem fazer o churrasquinho dele nesse lugar. Podem conversar aqui tranquilamente, altos papos. Quem será? E quem será que vai ser o primeiro eliminado, galera? Já fiquem de olho, fiquem de olho todo mundo pra vocês terem uma noção de quem que vocês vão querer que seja eliminado da casa. Porque vai depender muito de vocês. Aqui também o local onde eles poderão comer, né, sala de jantar, digamos assim. E tem aqui o quadro da Nanda Play, que eu achei muito fofo, eles fizeram o quadro da Nanda Play. Também até o Popom. Ah, o Popom tem roupa, gente. Foi muito fofo. E aqui tem toda a cascata bonita. Eu achei bem bonita essa parte aqui também de água. E aqui desse outro lado, galera, também a cozinha. Você sabe que muitos papos, muita coisa acontece na hora o quê? De comer, porque a comida também serve pra gente descobrir, não em si a comida, mas no momento da refeição a gente acaba descobrindo coisas que normalmente a gente não sabe, né? Até mesmo aqui na casa todo mundo tem que se ajudar pra fazer qualquer coisa. Se for precisar de comida, tem que se ajudar. Eu sei que é no Mini World, né? Mas, é, aqui é o local de encontro. Não só esse local, local aqui, galera, apesar de que tem aqui comidas, tá? Tem muita comida, tipo, muita, muita, muita comida pra eles. Aqui tem o local de lavar a mão. O fogão, feito em miniatura também, lindo. Aqui a geladeira, que eu achei belíssima essa geladeira. Tem até o localzinho aí onde pega água. Tem o local que pega água, tem tudo. Se não me engano, acho que é ali ou ali embaixo. É em cima e embaixo. Bora ver aqui os quartos, né? O próximo aqui são os quartos. Tem o quarto do time A e o quarto do time B. Aqui o quarto do time A tem três camas. Tem o localzinho aqui também pra eles conversarem. Se eles quiserem conversar um com o outro, tá? Eles estão livres. Livres pra entrar em um acordo, conversar aqui tranquilamente entre eles. Vocês sabem que o pessoal conversa muito, né? Bate papo pra caramba pra descobrir. E aí, o que a gente faz pra nosso time ser vitorioso ou não? Então, muito papo vai rolar aqui. Galera, eu já tô esperando. Eita! Mas aqui é uma brincadeira, tá, gente? Lembrando que é uma brincadeira. Quem ganhar, quem perder. É uma brincadeira. Não tem premiação nenhuma. Tipo, igual o do BBB mesmo. Que tem premiações em dinheiro. Aqui é mais pra vocês se divertirem. E vai ser bem interessante todo mundo participar e interagir com a galera, né? Então, bora lá. Aqui também é o banheiro. Aqui é o banheirinho. Tem aqui os espelhos. Isso aqui também foi feito em miniatura. Aqui a porta tem o chuveiro. Tem dois chuveiros. Essa porta é bonita aqui. Outro chuveiro. Tem isso aqui também. O vaso sanitário. Foram um dos meninos que fizeram isso aqui. O vaso foi o Marcos e o outro ali foi o outro. Não sei porque aqui, momentaneamente, eu esqueci o nome deles. Me perdoem, mas eles me ajudaram. Foram dois que me ajudaram. Esqueci o nome de vocês. Me perdoem. Qualquer coisa, comenta aí embaixo. E bora pro próximo. Aqui também tem um local pra eles se divertirem. É aqui a mesa de sinuca. Tem as armas aqui. Dá pra eles também lutarem boxe. Porque, querendo ou não, ficar na casa, você precisa também exercitar. Você acha o quê? Ficar parado é bom? Não. Tem provas que exigem força física deles. Então, eles têm que se exercitar. Aqui é o fliperama. Jogar jogos de arcade. Pelo que eu tô vendo aqui. Que jogo é esse, galera? Eu nem vou falar. Que jogo é esse que tá aqui? Quer ver todo mundo comentando. Quer ver quem chegou até aqui. Que jogo é esse que vocês estão vendo? E aqui também, o pessoal pode brincar de bola. Tem até... Uou! Golaço! Então, eles podem fazer muita coisa. Tem computador. Mas não pode ter acesso à internet e conversar com o pessoal de fora da casa, né? Aqui é o confinamento. O pessoal não pode. Apesar de que a galera não vai estar aqui em cima. Mas fingem que sim, tá, galera? E também tem uma outra parte que eu esqueci. Cadê? É aqui. Esse outro lado aqui. Esse lado aqui é muito especial. É onde eu vou conversar com eles. Vai ser aqui. Esse local onde eu vou conversar com eles sempre que a gente parar. E esse outro lado aqui é aonde eu vou fazer a entrevista. Onde o líder... Se bem que o líder não vai falar aqui. O líder fala direto. Aonde a gente pode fazer algumas votações. Vai ser nesse cantinho. Nesse quarto onde tem esse sol aqui. A quarto do rei. Eita! Só não tem o quarto do líder. Mas tá valendo, né, galera? Aqui tá bem massa. E aí, gostaram? Bom, gente. Eu vou chamar a galera pra vir pra cá. Eu acho que eles vão estar super animados. Eu vou ver e mostrar pra vocês a expressão deles. Tudo pela primeira vez. Eles vão entrar aqui agora. Eu vou estar narrando pra vocês. E eles não vão me escutar. Beleza? Então, bora chamar a galera. Pra vocês conhecerem eles melhor. Então, galera. O pessoal começou a entrar aqui no servidor. O que será que eles estão achando disso tudo? Os participantes estão todos aqui pela primeira vez na casa do BBB, né? Mini World. Aquele big coração. Danando aqui, né? Eu ia falar alguma coisa de Big Brother Brasil. Mas é big. Beleza bonita aqui no Mini World. Olha só o pessoal. Aqui tá o Marcos. Galerinha toda aí. Vocês podem ver. Vou colocar aqui pra vocês verem melhor o nomezinho deles. Pra vocês identificarem. Já vão identificando cada um. Pra vocês já verem qual que vocês irão votar, galera. Logo, logo terá votação, sim. Pra ver quem vai sair dessa casa do Big Brother. Miguelinho tá aqui de olho. Tá só de olho aqui nas coisas da casa. Tem a cozinha. Tem tudo que eu já mostrei pra vocês. O Matheus tá parado aqui. O Duarte também tá aqui. O Marcos deu uma de peixe nadando. Aqui o John. Quadro lindo. Esse quadro é a nova arte. Ananda Lisa. Olha, isso daí, galera. Ananda. Verdade, hein? Ó, tá muito bonito o quadro. Eles não tão me escutando, galera. Eles não tão. Foi feito pelo pintor Marcolangelo. Adivinha que pintura é esse, né? Tá podendo, então, isso. É um bom pintor. Ananda Lisa. Ó lá. Enquanto isso, o Miguelinho tá explorando aqui. Sozinho. Só um coelho. Parece um coelho. Eu vou dar um coelho na piscina. Ó, eu vou dar um coelho na piscina. Dá um rolé na piscina ali. Quero só ver o rolé na piscina, galera. Só um coelho na piscina, galera. Não sei. Não dá pra me passar aqui? Olha, que doido. Não deu? Só pra ela ficar lá na praia. Que da hora, gente. Vamos dar uma coelho na piscina. O pessoal já está aqui. Olha isso. Nadando na piscina. Água fria. Ai, que água fria. Meu Deus do céu. Essa água tá muito fria, mano. Essa água tá muito engelada, mano. Meu Deus. Eu vou ver que o outro aqui tá... Rola de canha. Esses participantes vão ser muito loucos, galera. Muito louco. Olha lá o cara ali jogando. O que que é isso? Ele jogou coisa na água. Já estão vendo... Isso é uns quartos. Destruindo as coisas. Opa, alguém falou de quartos. Cadê meu quartos? Olha, isso aqui. Já descobriu a vida. Achei os quartos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê a galera? Tá ali. Olha. O pessoal tá descobrindo. O time B. Aqui o nosso... Enquanto isso, galera tudo está aqui olhando seus quartos. Quarto do time A, quarto do time B separado. O pessoal já tá querendo dormir. Essa cama é minha. Essa cama é minha. Já tá tendo treta já. Ah, já dormiu aqui. Quero ver os outros participantes. Olha a galera aqui do time... Vou namorar pra esse lugar. Essa daqui é minha. Ah, essa daqui é minha. Nossa, que é minha. Olha essa aqui, ó. Olha o time. Só daqui do lado também. Que morreu aqui, ó. Vou fazer pra esse lugar. Tá todo mundo rogando, galera. Ah, mas agorinha... Dando os livros pra ler. Eu vou conversar com eles. Aqui a pouco conversar com eles. Ninguém vai ler. Enquanto isso, eles vão se acostumando com o outro. Galera, então, deixa rolando aí a casa. Agora, eu vou estar chamando os participantes pra gente bater um papim bem da hora com eles, gente. Vai ser muito legal. O pessoal tá aqui no banheiro, já usando os banheiros. Não é bom a gente dar uma olhada, não. Não é uma espiada. Mas, bora conversar com eles pra gente saber o que eles acharam da casa e assim vai, né? Como é que tá o coração deles nesse momento. Simbora! E aí, galerinha! Estamos aqui todos reunidos. Agora, todo mundo aqui junto. O que vocês acharam da casa, hein? Eu vou pedir pra cada um de vocês pra estar falando um pouco, tá? Primeiramente, vamos ver aqui o nome de vocês. Ali, ó. Esse daqui que tá aqui, ó. O Matheus. Matheus, fale aí o que você achou da casa. Qual a sua expectativa? Ah, cara. Eu gostei bem da casa. A casa ficou bem bonita. Quem deu coroa tá de parabéns. E, cara, o meu objetivo aqui na casa vai ser arrumar mais amigos e tentar ganhar, pelo menos, né? Ó, é. Da hora. Acredito que muita gente também queira isso. E o John, que é agora do time A, que o Matheus é do time B. Já vamos conhecendo a outra ídia do time, que isso é importante também. Eu gostei muito dessa casa. Meu objetivo aqui é fazer amigos, tem o Matheus e também tentar ganhar, né? Ou ficar rica só no futebol. Muito bom, muito bom. E agora o Eduardo. Tá aqui, quietinho. Ah, eu acho que bom a casa. Nunca vi uma de perto assim. Meu objetivo aqui na casa é conhecer amigos, mas ficar mais tranquilo na minha. Ó, esse daí, entendi. E você, amiga Linn? A casa é muito bonita, muito bem feita. Uma estrutura bela. Meu objetivo na casa é fazer mais amizades. Ganhar um bom dinheiro com o Pedro. Metido mesmo. Esse daí é doideira mesmo. Eu ia assim, ó, Pedro. Eu tô aqui, tipo, pra fazer novos amigos. Mesmo que eu não tenha bastante assim, mesmo que eu, tipo, sou mais a minha. Eu quero fazer bastante amigos. É, ganhar. Se eu ganhar, eu vou estar muito feliz. Vou estar muito feliz porque eu vou estar aqui, vou estar aqui nessa casa com todo mundo aqui e talvez com novos amigos. Ó, e você, Marcos? Eu vim aqui pra fazer amigos, se divertir, fazer um monte de coisa. Ai, que da hora. Ai, ganhar também. Claro, com certeza. Bom, gente, é o seguinte. Pra vocês inteirarem mais o assunto, também vou falar isso pra galera entender um pouco mais de como é que vai funcionar esse BBB no Mini World. É mais ou menos estilo do Big Brother, mas aplicado aqui no Mini World, né? Vai ter prova de líder, prova do paredão, vai ter um monte de coisa que vocês farão, tá? E já fiquem antenados, galera, pra conhecer um pouquinho de cada, do que que eles falam. Será que eles estão sendo legais um com o outro ou não? Qual que é a pessoa daqui da casa que vocês mais se identificam? Então, vai pensando aí quem que vocês acham legal, porque logo, logo vai ter a eliminação também do participante aqui da casa. E vocês também, lógico, tentarão pensar em alguma coisa legal pra vocês continuarem aqui na casa. Meninos, muito obrigada por tudo. Logo, logo já vai ter a prova do líder, pra gente ver quem vai ser o líder, que ele vai ser imune a tudo. E ele também é o que irá escolher do outro time a pessoa que será eliminada da casa. Então, quem é líder é líder. Vocês vão ter que dar tudo de si pra poder passar essa prova do líder, tá bom? Mais novidades, mais notícias eu vou falando aí pra vocês ao longo dos episódios pra frente. E galera, não se esqueçam, hein? Ajuda aí, porque o apoio de vocês, de vocês que estão assistindo esse vídeo, vai ser fundamental pra continuar permanecendo essa série. E também pra que seja bem bacana essa interação entre os meninos e saber quem é que vai ser o campeão do BBB Mini World. Né, galera? Sim! Sim! É, é claro! É isso aí! Agora vocês estão livres. Podem fazer o que vocês quiserem na casa. Aproveita e vai lá. Eu não quero ir no banheiro, 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 banheiro. Eu vou comer, eu vou comer. Agora vocês já conhecem os participantes. Coloquem nos comentários quem vocês acham que vai vencer. E gente, se vocês querem apoiar o meu canal, que tenha bastante dessa série, não se esqueçam de compartilhar e dar aquele likezão nandástico, beleza? E também, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, clica no avatar à esquerda e assista os outros vídeos abaixo nesse próximo. Um grande abraço e fui!